Pessoal, olha só, no quadro passado eu acabei esquecendo de colocar o conceito de célula. Na hora que, quem está prestando atenção aí, pode ter percebido que o quê? Na hora que eu olhei no conceito lá, vim revisando, eu parei no conceito de célula. Falei o conceito, mas não escrevi. Então, como eu sei que você pode precisar disso, eu resolvi colocar ele aqui e relembrar ele de novo. Então, qual é o conceito de célula, gente? O conceito de célula é aquele que eu falei agora, menor parte viva capaz de realizar processos vitais. A célula no ser vivo, ela é a menor parte viva capaz de realizar processos vitais. Exemplo, respirar, metabolizar, reproduzir. Possui várias formas e tamanhos. Eu falei lá do ovo, que é uma célula também, tá? O ovo quebrado, né, gente? Pelo amor de Deus. Não vai pensar que o ovo redondo lá, aquele grande, que a gente vê é a célula. O ovo, na hora que você abre ele, pelo amor de Deus, me ajuda aí, né? Então tá. Mas aí, ali é um tipo de célula. Tem diversas formas, tamanhos, enfim. Então, aqui o conceito de célula. Fique atento a isso aqui, que isso aqui é importante. A gente viu agora que o quê? Que a célula é dividida em três partes. Membrana, citoplasma e núcleo. Agora a gente vai dar uma ênfase na membrana. A membrana, ela é seletivamente permeável. Ela vai regular o que entra e sai na célula. Mas essa membrana, gente, dois pesquisadores lá fizeram um estudo só sobre essa membrana. E eles descobriram que ela é lipoproteica. O que é lipoproteica? Ela é formada de fosfolipídios mais proteína. Fosfolipídio é uma substância que é mais ou menos assim, ó. É uma bolinha com lipídio. Isso aqui é o fósforo, tá? Fósforo. E esses dois bracinhos é lipídio, tá? Esse aqui, na verdade, a membrana lipoproteica, ela é de duas camadas de fosfolipídios. Então, eu vou tentar desenhar aqui. Ó, só para vocês terem uma ideia de como é que é a membrana. Isso aqui é uma camada de fosfolipídio. Aqui é outra camada. E eles têm ainda proteínas que vão permear essa membrana, tá? Então, na hora que eu dar uma revisão aqui, eu vou mostrar a imagem para você dessa membrana lipoproteica. Então, a membrana das células, ela é formada de fosfolipídios. Essa parte do meio aqui é de gordura, de lipídio. Esse lipídio, ele é hidrofóbico. O que é isso? A água tem dificuldade em ficar aqui. Aqui é hidrofílico. Então, isso aqui, de certa forma, reveste a célula e separa o que está dentro e o que está fora por essa capacidade de ser hidrofóbica e hidrofílica, tá? Hidrofóbica, a água não fica aqui no meio. Ela separa. É igual quando você cria uma... Você coloca óleo na água lá, ela fica o óleo por cima e separa a água do óleo. Então, aqui, ó, é hidrofóbica. A parte de fósforo que tem no fosfolipídio, ela é hidrofílica. Ela já dilui na água. Dilui, sim. Ela tem uma facilidade em ficar perto da água, tá? Então, ela é hidrofílica. Beleza. E, gente, só que as células, elas não são só revestidas pela membrana plasmática, não. Ela pode ter ainda estruturas extras, que são glicocálice e parede celular. Gente, esse glicocálice são glicídios, pequenos açúcares que formam extra a membrana. Além da membrana, existem pequenos açúcares que formam ali, que vão ter duas funções principais. Que conferem resistência, conferem resistência e identificação. Então, esse glicocálice aqui, ele são glicídios, são moléculas que tem, além dos fosfolipídios lá, que permitem a identificação de uma célula para outra. E aí, ela sabe se é uma célula intrusa que entrou no meio. Ela sabe se aquela célula de qual lugar que ela é, tem células que têm marcadores específicos. Célula epitelial, célula conjuntiva, célula neural, célula adipócito. Tem diferentes tipos de células que são identificadas de acordo com esses glicídios, que fazem parte do glicocálice. E elas também podem conferir resistência lá. Uma outra estrutura, além da membrana, que é muito importante, que é a questão da parede celular. A parede celular é uma estrutura, além da membrana, que está presente principalmente nas células vegetais, tá? Nos fungos e bactéria. Célula vegetal, gente, um exemplo de parede celular, sabe a folha de caderno que a gente escreve nela aí? E essa folhinha é de celulose. Ah, essa celulose é obtida através da parede celular das células vegetais extraídas principalmente do caulo de eucalipto. Então, o eucalipto lá, eles pegam, picam lá, extraem a celulose, e essa celulose passa o processo químico lá, um monte de processos químicos, para laminar, para deixar ela clarinha e tal, e aí lamina ela e produz a folha de papel. A folha de papel é derivada da parede celular das células vegetais, tá? E aí tem também a parede celular de fungos e bactérias. Essa de fungos e bactérias, ela tem uma composição diferente da celulose. Ela é composta de peptidoglicanos, é um outro componente. Mas aqui agora eu quero que vocês entendam o que é o quê? Que além da membrana plasmática, algumas células podem ter glicocálix e parede celular. A parede celular é típica de célula vegetal, fungos e bactérias, tá? Gente, agora a gente vai entrar nos processos e explicar essa questão da seletivamente permeável. Os processos de entrada e saída das células podem ser divididos em três grandes grupos. Processos passivos, processos ativos e processos mediados por vesícula. A entrada de substâncias na cela ou a saída passa por esses três processos aqui. Primeiro, vamos lá. Processo passivo. Passivo é sem gasto de energia. Sem gasto de energia. O processo ativo é com gasto de energia. E esse aqui, processo mediado por vesícula, é que vai entrar... A célula está aqui, ó. Imagina a célula aqui, tá? Uma célula aqui. Esse... O que está fora aqui vai ser englobado. Vai ser... Vai entrar aqui, ó. Vai passar assim, ó. Vai ser englobado e vai formar uma vesícula. Vai ficar numa bolsinha dentro da célula, tá? Então, entra uma vesícula dentro da célula, tá? Vamos lá. Então, processo passivo sem gasto de energia. A gente tem dois. Que é osmose e difusão. Gente, aqui eu preciso abrir um parênteses e explicar que o que é um princípio químico. Na química, a gente tem soluto e solvente. Então, um princípio químico onde que as células ficam mergulhadas é essa questão de soluto e solvente. Soluto e solvente é o seguinte. O soluto é a substância que... Imagina lá um suco. Você vai fazer um suco de pozinho. Você põe lá o pozinho. O pozinho é o soluto. E a água é o solvente, tá? É preciso que você saiba diferenciar o soluto de solvente. O solvente é a água que dilui o soluto, tá? Só que o quê? Aqui, processos passivos, é onde a osmose é o mais falado. E eu coloquei aqui, desidratação da salada. Gente, por que que quando a gente tempera, joga sal no alface, lá na folha de alface, e demora a almoçar, a folha de alface murcha? Por quê? As células da folha de alface realizam osmose. Osmose é a saída de solvente, passagem de solvente, Passagem de solvente do meio menos concentrado para o meio mais concentrado, tá? Então, pensa o seguinte, você, quando você coloca lá, lavou a salada lá, o alface e tal, fez a higiene e tal, Beleza, deixou na água, no clorozinho lá para desinfectar, depois relavou aquilo e está servido lá a sua salada. Se você colocar sal do lado de fora, a salada vai murchar mais rápido, por quê? As células da folha de alface vão perder a água para o meio externo. Ela vai murchar rapidamente, por quê? Ela perde água, perde solvente do meio menos concentrado, o sal é o soluto. Do lado de fora da célula vai ter muito soluto. Aí, para tentar equilibrar essa quantidade de soluto e solvente do meio interno da folha ao meio externo da folha, as próprias folhas perdem água para o meio externo. Então, aqui, um dos principais processos de perda de água, que ocorre sem gasto de energia pelas membranas das células, é a osmose. A água, ela tem livre acesso ali, ela consegue passar por essa membrana de maneira fácil, sem gastar energia. Só que a célula, ela sempre vai buscar equilibrar o meio interno com o meio externo. Se o meio externo tiver mais soluto do que internamente, ela perde água para o meio externo. Se o meio interno tiver menos, mais concentrado que o meio externo, entra água para dentro das células. E aqui, eu quero fazer uma outra lembreia aqui agora, por que a água, a gente não pode tomar água pura. Água pura, pura H2O, que é a água destilada lá. A água que a gente toma, que é a água mineral, ela contém sais minerais próprios que deixam, quando a gente ingera essa água, deixam equilibrado o meio externo e interno e ela hidrata rapidamente o nosso corpo. Se você tomar a água pura, pura, sem sais minerais, aquela água destilada lá, própria, que é utilizada na indústria química para fabricar remédio, aquela água ali, ela é só o solvente. Aí, o meio interno da célula vai estar mais concentrado, ela vai entrar dentro da célula e vai causar turgidez da célula, vai inchar essa célula. Aí, faz mal para as células do nosso corpo, tá? Então, tá aí. E outra coisa também é a difusão. A difusão já é a passagem de soluto, passagem de soluto do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, tá? Então, a difusão, a diferença básica. Osmose passa solvente, difusão passa soluto. Soluto é micromoléculas, por exemplo, oxigênio. Oxigênio, as células, elas buscam trocar o oxigênio e o gás carbônico sempre do meio mais para o meio menos. Então, o soluto, se tem, por exemplo, muito oxigênio fora da célula, essa célula precisa de oxigênio para respirar e realizar processos vitais lá. E ela precisa de oxigênio interno, esse oxigênio passa para dentro da célula por difusão. Só que essa difusão, ela pode ser simples quando essa substância, esse soluto, passa direto pela membrana. Ela é pequenininha e consegue passar direto. Agora, se ele não conseguir passar direto, essa difusão pode ser facilitada por uma proteína. Então, vai ter uma proteína que vai pegar esse soluto, vai jogar ele para dentro da célula sem ter gasto de energia, tá? Então, aqui, você tem que lembrar que é o quê? É processo passivo, é sem gasto de energia, a gente tem dois, que é osmose e difusão. Difusão simples sem a presença da proteína. Difusão facilitada com a presença de proteína. Osmose passa solvente do menos concentrado para o mais concentrado, geralmente água. E difusão passa soluto do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, tá? Vamos para o próximo aqui. A entrada e a saída também de substâncias pode ocorrer com gasto de energia. A célula, ela pode forçar a entrada de uma substância ou a saída de outras substâncias através de proteínas específicas. Então, um exemplo é a bomba de sódio e potássio. Por que é que é bomba? É uma proteína específica, proteína específica, que vai forçar, pessoal, que vai manter, mantém os Na+, que é o sódio, fora da célula, fora da célula e vai manter também, mantém o potássio dentro da célula. Dentro da célula. E aí, o que acontece, gente? Ó, é uma bomba aqui, a concentração de sais dentro e fora da célula é controlada por essa bomba de sódio e potássio. É uma proteína que vai fazer o quê? Do lado de fora da célula tem muito sódio, Na+. Esse sódio, por difusão, ele sempre vai querer entrar dentro da célula, porque dentro da célula tem pouco, ele vai tentar entrar dentro da célula. E aí, essa proteína específica vai barrar, vai gastar energia, não deixando esse sódio entrar dentro da célula. Porque ele tem que ter uma diferença de sódio do lado de fora e potássio dentro da célula. Essa diferença é regulada pela célula lá e essa proteína. E aí, o potássio já é o contrário. Tem muito dentro da célula e pouco do lado de fora. Isso aqui, esse potássio, ele precisa ficar dentro da célula, ele não pode sair. Só que naturalmente, por difusão, ele tende a sair. Ao tender a sair, a bomba de sódio e potássio guarda ele, prende ele dentro da célula. Então, é contra, isso aqui, a bomba de sódio e potássio, é contra o processo natural de equilíbrio das células. E ele gasta energia. Eu vou mostrar a imagem pra vocês daqui a pouquinho. E processo mediado por vesículas. Gente, por vesícula é quando o que vai entrar ou sair da célula vai ser englobado, vai ficar dentro de uma vesícula. Vesícula é uma pequena bolsinha, tá? E esse processo pode ser de endocitose, de entrada de vesícula, entrada, e exocitose é saída. A entrada pode ser de dois tipos, fagocitose e pinocitose. A fagocitose é considerada ato da célula comer, entre aspas. Fago quer dizer comer. Pino é de ato da célula beber. Qual que é a diferença de comer e beber, galera? Comer, você vai comer algo sólido. Beber, você vai beber algo líquido. Então, a entrada por vesícula, ela pode ser de alguma coisa sólida, aí vai ser um processo chamado de fagocitose. Se essa entrada for de alguma substância líquida, vai ser pinocitose, ato da célula beber. E as exocitoses, o que acontece? Dentro da célula vai ocorrer a formação de outras substâncias. Essas substâncias, então, vão ser eliminadas, vão ser secretadas. Saída está relacionada à secreção de substâncias. Não sei se vai dar para você ver, galera, mas tenta aí. Secreção de substâncias. Então, a secreção de substâncias se dá por exocitose. Tá bom? Então, eu vou dar um pause rapidinho e vou ligar a TV aqui e mostrar as imagens disso para vocês. Tá bom? Rapidinho. Tchau.